Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv Os nossos registros obrigatórios são sempre registros de agradecimento A você que tem nos alimentado com informações, confirmando o quanto, não só o Cabeça Pra Cima Mas toda a nossa programação tem abençoado a sua vida Essa é a razão de estarmos aqui E quando você confirma que tem sido abençoado, nos dá a certeza de estar no caminho certo E isso nos anima a continuar fazendo programas, falando sobre temas interessantes Que possam abençoar você E o outro registro obrigatório é pra você, querido semeador de Boas Novas Que tem entendido o tamanho do desafio da Boas Novas De estar no ar 24 horas por dia Sempre com uma programação diferenciada Uma programação que tem sempre uma pitadinha de cunho cristão Uma pitadinha do amor de Jesus pra todas as pessoas Você faz toda a diferença E por isso, você ora por nós Você contribui aqui com a Rede Boas Novas E eu quero que você saiba da nossa gratidão Do nosso reconhecimento E quero que você saiba também que nós oramos por você Nós pedimos a Deus cobertura pra tua vida, graça, misericórdia em todos os dias E que Ele possa atender também os desejos do teu coração E que possa manter acesa a chama de divulgar as Boas Novas de Cristo pra toda criatura Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham pela Rede Boas Novas de televisão Você faz toda a diferença A cabeça pra cima de hoje vai conversar com você sobre um tema Que nem sempre é do nosso conhecimento Por exemplo, você já ouviu falar na psicofobia? Você sabe o que é esse distúrbio e quais os comportamentos e atitudes que eles geram? Muitas vezes provocando muito sofrimento Pois é, a psicofobia ela está mais próxima de nós do que nós podemos imaginar Nós acreditamos que o conhecimento ele pode mudar uma geração Pode mudar uma sociedade Ele pode nos ajudar a enfrentar barreiras E a efetivamente cumprir desafios e superar desafios Por isso mesmo nós convidamos especialistas hoje Aqui no Cabeça Pra Cima Para conversar conosco sobre esse distúrbio E ajudar-nos a entender e enfrentar melhor a psicofobia Começamos com o nosso informativo Você sabe o que é psicofobia? É todo e qualquer preconceito contra quem tem doença ou transtorno mental Pacientes que sofrem com algum tipo de doença mental Tem autoestima ferida devido ao preconceito A psicofobia é crime e vem para nomear essa discriminação Duas em cada dez pessoas em todo o mundo tem ou já tiveram algum transtorno mental No Brasil não é diferente Segundo dados do Ministério da Saúde 3% dos brasileiros sofrem com transtornos mentais severos e persistentes E mais de 6% da população tem transtornos psiquiátricos graves Decorrentes do uso de álcool e drogas 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental O problema é que o sistema de atendimento ao doente mental Não atende as expectativas dos especialistas e as necessidades dos pacientes 93% dos doentes não apresentam um comportamento perigoso Porém, o estigma da doença permanece tanto para o paciente Quanto para a família que passa a sofrer com a psicofobia É isso aí, né gente Eu acho, o informativo eu acho que ele está bem bacana Porque de fato a gente tem assim quase que uma Não entende muito bem essa história de doença mental Quando se fala em doença mental a gente cria logo um estereótipo assim Complexo em relação a isso E com muito preconceito, né Com muito preconceito Hoje a gente vai conversar sobre a psicofobia Queremos entender o que é esse transtorno Que comportamentos que ele gera Porque assim nós podemos identificar as situações E quem sabe modificá-las com a gente mesmo Com os nossos queridos, com as nossas crianças É pela informação que a gente pode mudar o mundo Para nos ajudar a falar sobre esse tema Eu recebo aqui no estúdio o Eduardo Costa Barros Ele que é psiquiatra, também especialista em pesquisa clínica E ainda professor da faculdade de medicina Souza Marques Muitíssima obrigada por estar aqui Eu que agradeço Isso aí Falar sobre um tema que não é tão conhecido, né É extremamente importante porque Como foi bem colocado na introdução Baseado no preconceito, né A pessoa tem uma visão muitas vezes antecipada De um problema que atinge Um número muito grande de pessoas na população Chega a 30% das pessoas Apresenta algum diagnóstico na área de psiquiatria A confusão se faz muito porque existem os casos graves Que são realmente difíceis de serem tratados Os problemas familiares, sociais acompanham esses casos E os casos mais leves, principalmente de fobias Que é o maior percentual que nós temos É da fobia E a fobia, ela não é o medo O medo é uma reação que nos ajuda a sobreviver A criar, a produzir A fobia é o excesso, né É o medo que trava É o medo que limita uma vida de relação É o medo que limita a pessoa se estabelecer Com a sua própria identidade Então o tema é muito interessante Porque a gente vai poder falar um pouquinho De um problema que atinge a nossa sociedade Que limita, como eu falei A qualidade de vida E mesmo a sobrevida dos pacientes com o problema E dos seus familiares Então eu acho que nós teremos uma oportunidade Aqui de esclarecer algumas coisas Que possam ser úteis aí para o público que está assistindo Bacana, bacana E também conosco hoje, Ana Paula Camargo Ela, você já conhece Neuropesquisadora cognitiva Da Universidade Federal do Rio de Janeiro De volta aqui conosco Depois da nossa série aí, né Ana, dos sete pecados de capitais E hoje a gente vai aprender muito Porque o doutor Eduardo já deu uma introdução aqui, né Fabulosa Do que a gente vai estar discutindo hoje Aqui dentro do Cabeça Pra Cima Isso aí Mais uma vez na nossa linha De conhecer a verdade E a verdade sendo libertadora Obrigadíssima por estar aqui com a gente Obrigada Eu digo pra vocês Até pra levar essa informação a todos A gente sempre recebe e-mails agradecendo Isso é fabuloso Pra gente que trabalha Dentro de um ambiente Às vezes de pesquisa Vim e dar essa contribuição E receber esse feedback É fantástico Bacana, bacana E também conosco Completando o nosso time de hoje A Lucrécia Venceslau A Lucrécia é que é psicóloga E terapeuta Familiar Estou super feliz De ter você aqui hoje Faz ser bastante tempo Já estava com saudade Eu também Estava difícil Os horários Estavam bem complicados Mas hoje Realmente consegui ajustar E aí estou aqui Muito feliz de estar aqui com vocês Como a Ana Paula falou Sempre estamos aqui aprendendo também Eu acho que é um assunto Que realmente precisamos debater Porque poucos têm essa informação E acabamos de saber Inclusive da confirmação Da lei Que já foi sazonada Então acho que isso é importante Eu estava aqui pensando Ao mesmo tempo Que é importante a lei Eu sempre fico pensando No todo Como assim Por que coloca uma punição Numa lei Punição Como foi falado De um tempo Por que não coloca Já que se trata de uma fobia Por que não um tratamento Para ambos os indivíduos Porque é complexo Eu estive Estava vendo um caminho Eu estava pensando Como isso tudo é muito complexo Tanto sofre aquele que está Com a fobia Porque se estamos falando de fobia Estamos falando de um distúrbio múltiplo De quem está com a fobia E da pessoa que está Apresentando Apresentando com mais clareza O distúrbio psiquiátrico Porque na verdade Ambos ali estão com distúrbio Então você punir alguém Que também está com distúrbio Então eu questiono a lei Mas como no Brasil Tudo é baseado na pressão Na força Na lei Não acho que é bem por aí Eu acho que é um tratamento Mas eu acho que também A lei veio cumprir Uma situação assim Para a gente separar O que é fobia E o que é realmente Uma pessoa O preconceito Que está colocando para fora Um preconceito É, não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito Que o que eu estou colocando Para fora é um distúrbio meu E se eu estou desajustada É um distúrbio meu E eu tenho que ser tratada Tem que ser olhada Como uma pessoa Que está apresentando Um distúrbio Porque se eu estou fugindo A um padrão de normalidade Então eu estou precisando De ajuda também É bem complexo É bem complexo Eu vou querer aprofundar Um pouquinho isso com vocês Sobre essa questão Da lei Do que ela prevê Das punições Porque talvez Esse seja um dos grandes problemas Das nossas prisões Elas encarceram as pessoas Mas não tratam do problema E aí você começa A ter universidade do crime Etc, etc Sim Quando o encarceramento Deveria ser Para tratamento Para resgate Para poder Essas pessoas voltarem Para o meio social Plenas Podendo estar Sem causar prejuízo Mas a gente vai voltar para isso Vamos falar um pouquinho Essa história da psicofobia O que é exatamente Esse termo A gente já falou Fobia é medo É psicofobia Como é que a gente pode Definir Esse transtorno Bem A definição inicial Foi muito boa Na introdução Mas assim Na prática Seriam as pessoas Que Discriminam Parentes Conhecidos Amigos Inimigos Pelo fato De serem portadores De um transtorno mental Ou de fazer Algum tipo De tratamento Essa discriminação Ela faz com que O familiar E a pessoa Que apresenta o problema Tenham que enfrentar Uma dificuldade Muito grande De ir a uma fila De um hospital De compartilhar Com outros doentes mentais O seu problema Por conta Da discriminação Então A ideia Principal É a gente conseguir Elucidar Como eu falei Falar um pouquinho Dos principais Transtornos mentais Separar A doença mental Do aspecto Da criminalidade No qual ela é vista Muitas vezes Os pacientes fóbicos Propriamente ditos Por exemplo Boa parte deles Nem sai de casa São pessoas Agorafobia É uma fobia Muito comum Que a pessoa Tem medo De ter medo Então Na verdade Já sofrem Pelo problema Quando vão A um posto de saúde Quando vão A um consultório Também vão Com muita resistência Geralmente Já passaram Já tiveram Várias tentativas Antes Então todo esse caminho Acaba alimentando Essa discriminação Da sociedade E a própria O próprio medo Da pessoa A própria vergonha Da pessoa De sofrer E sendo que É um problema Que atinge Uma alma muito grande Da população Que a gente observa Que há um aumento Não pela parte genética Mas pela violência social Pelo descaso Pelos problemas Que a gente enfrenta Que vocês discutem Muito bem aqui Então a ideia É tentar esclarecer Um pouco mais Para poder Dar um pouco mais De qualidade Um pouco mais De liberdade Aos portadores E familiares Sendo que O percentual É muito alto Então essa é a prática Na minha opinião Da psicofobia A definição foi muito boa Agora uma coisa Que acontece Por que que esses pacientes Eles ficam muito enclausurados Isso vem da história Da doença mental A história da doença mental Ela não é uma história bonita Ela é uma história negra Em que Na história A gente vê Que essa população Da doença mental Ela era marginalizada Ela era retirada Da sociedade Não tratada Dentro da sociedade Mas retirada Para algum ambiente Extrassocial E depois ela não era Recolocada De volta Na sociedade Então essas pessoas Iam para prisões Onde não sofria Nenhuma espécie De tratamento O que a gente vê É que continua É o mesmo aspecto Então a sociedade Via essas pessoas Como pessoas Que não podiam viver De forma social Então o preconceito Ele é Um 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 comportamento Que ele não é inerente Ao homem Ele acontece Socialmente Ele é construído Dentro Do Do processo Mental Desse indivíduo Então o que a gente vê É que Historicamente Foi construído Um Preconceito A respeito Desses indivíduos Que tinham Transtornos mentais Então Hoje a gente vê Indivíduos que tem Transtornos mentais Elas não querem E a sociedade Justamente porque Elas possuem Esse histórico Essa memória Social De que ela Não pertence A essa sociedade E a própria sociedade Não quer que esse indivíduo Vá à sociedade Porque Primeiro A maior parte Das doenças mentais São de difícil Cura Né De difícil Manutenção Dentro de um De um ambiente Social Que se coloca Como dito Normal Que quando na verdade A gente pode Colocar um ponto De interrogação Aí o que Que é uma normalidade Porque hoje nós vivemos Uma doença social Muito grande Né Uma doença Que o doutor Estava falando Né Não é mais genética Mas sim De um comportamento Social Doentio E que leva Aos transtornos mentais Então você vê Um indivíduo Com psicofobia Porque ele está Se relacionando Com As possíveis Os possíveis Transtornos mentais Que ele pode desenvolver E aí sim Ele vai estar fora Dessa sociedade Que tem Que trabalhar Que tem que pegar O trânsito Que tem Que ganhar O salário Que tem Que pagar A conta E que tem Que viver Essa doença Social Como se fosse Contaminar Como se ele fosse Se contaminar Com essa doença Então na verdade A regição Não é pelo comportamento Da pessoa E sim Pelos meus distúrbios No caso A pessoa Pensa Se eu tenho Distúrbios Eu posso chegar Até a esse É a visão Do social Em geral Eu não quero olhar Para aquele miserável Que está lá Eu não quero olhar Para a pessoa Que está lá Deitada No alcool Então eu não quero olhar Porque aquilo ali Eu estou O ser humano A gente está sempre Numa linha Uma linha muito tênue Entre aquilo Que está do outro lado A sanidade E a doença mental Quem pode dizer Que amanhã Eu não posso surtar Não podemos dizer Não é mesmo doutor Mas não podemos dizer Todo ser humano Está suscetível a isso Então a verdade é A fobia Eu acho que é De uma sociedade Que na verdade Todos nós Podemos chegar A aquilo ali Então o que eu preciso fazer Eu preciso negar É uma negação Então a fobia Na verdade É a negação Só que como eu falo Em sistema Eu sempre estou falando Em sistema É um sistema social Como a Ana Paula Falou também Que na verdade Cai sobre Uma minoria Que tem esses preconceitos Mas na verdade É difícil Porque se a doença mental Tem doentes mentais Que são extremamente Agressivos Não é mesmo doutor Sim Sim Muito agressivos Eu já tive Situações Realmente difíceis Com pessoas Com doenças A doença mental Que às vezes Não está medicada Então tem toda uma história Da doença mental Só que eu percebo Dentro da minha visão Familiar A doença mental Ela começa Desde cedo Dentro de um sistema E ela se torna E ela se torna agressiva E muito grave Devido ao não tratamento Dessa Das diferenças Que aparecem Nesse sistema Desde cedo Isso vai agravando Uma família Que dá dupla mensagem Para esse indivíduo Ele vai começar A apresentar Distúrbios emocionais Que por falta De um olhar Mais atento Mais atencioso Vai gerando Vai ficando crônico E vai desenvolvendo Doenças mentais Muitas vezes Se você olhar Esse Eu acabo pegando No consultório Atendendo no consultório Famílias Que vem com o diagnóstico De que a criança É esquizofrênica E na verdade Com o trabalho De terapia familiar Onde a gente divide O que está acontecendo Ali Que aquela criança Está apresentando Deixa de ser Uma esquizofrenia Eu posso dizer Que entre 20 famílias Que eu atendo Até agora Eu vou dizer a verdade Nenhum era esquizofrênico Nenhuma criança Era esquizofrênica Do diagnóstico Que vieram com esquizofrenia Só que isso Vai se cronificando Agora Eu queria assim Dentro do que vocês Colocaram Nesse primeiro Bloco A gente está falando Portanto A psicofobia Ela é algo Que é manifestado É apresentado Não pela aquela pessoa Que tem a patologia A doença mental É pelo outro É pelo aquele Que se diz São Né É aquele Que vai Rejeitar Vai ter preconceito Vai ter um movimento De repulsa A comportamentos Daquela pessoa Que é diferente Né E é disso aí Que a gente Vai também Tratar um pouco Eu acredito Até da agressão Você agrediu O indivíduo A lei Por exemplo Ela está prevendo Um pouco isso Mais a agressão Bullying A agressão Isso Algumas medidas Ou já conheceu Ou já conheceu Alguém Que teve aí Reações Psicofóbicas É isso Psicofóbicas Intervalo A gente volta já Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau